Começa agora o seu prazer de ouvir a sonorização mais espetacular do Pará Embala, a tecnologia que você pediu Com vocês, no ar Embala, o som que é sucesso em todo lugar Embala Embala, o peso do som Eu saí com você Para lhe falar de amor Quando provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber o que falar Tudo que eu tinha a dizer Lhe disse apenas com um olhar Foi minha primeira vez Por isso eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda Perdoe a minha timidez Isso é tão natural Não me queira mal Embala, levando você ao mundo fantástico da música Da emoção e do sucesso Eu saí com você Eu saí com você Para lhe falar de amor E quando provei seu beijinho A palavra me faltou A palavra me faltou Não me queira mal E foi a minha timidez Eu saí com você E senti E senti Solidão Solidão Você vai Você vai Abraçar seu travesseiro Você vai chorar primeiro Pra depois se arrepender Ah, você vai Ah, você vai Sente falta do meu braço Pra matar o seu cansaço Depois de tanto me amar Vai Você vai Ver de frente a saudade E saber que na verdade Sou teu homem Meu amor Empala a jornada musical Que você não consegue esquecer Você vai Abraçar seu travesseiro Você vai Chorar primeiro Pra depois Se arrepender Ah, você vai Sente falta do meu braço Pra matar o seu cansaço Depois de tanto me amar Vai Você vai Ver de frente a saudade E saber que na verdade Sou teu homem Meu amor E para a qualidade Que só você conhece Não posso mais ficar A esperar Você chegar Meu bem Agora sei Que não vou mais Ficar sofrendo Ficar sofrendo O tempo fez Você mudar E até deixar De me amar Vou procurar Um outro alguém Que queira Sempre Sempre Me amar DJ DJ Love Mandando as melhores Batidas Impala O poçante A emoção A flor da pele Não posso mais Não posso mais ficar Não posso mais ficar A esperar Você chegar Meu bem Agora sei Que não vou mais Ficar sofrendo O tempo O tempo Fez você Mudar E até Deixar De me amar Vou procurar Um outro Alguém Que queira Sempre Me amar Que queira Sempre Me amar Vou cuidar Mais um pouco Do coração Já cansado Da solidão E de tanto Sofrer Vou cuidar Mais um pouco De mim Procurar Esquecer O ruim O que eu quero É viver Viver a vida Viver cantando Ser muito feliz Te amando Viver a vida Viver cantando Ser muito feliz Te amando Em fala A jornada Musical Que você Não consegue esquecer Vou cuidar Vou cuidar Mais um pouco Do coração Já cansado Da solidão E de tanto Sofrer Vou cuidar Mais um pouco De mim Procurar Esquecer O ruim O que eu quero É viver Viver a vida Viver cantando Ser muito feliz Te amando Viver a vida Viver cantando Ser muito feliz Te amando Em fala Em fala O maestro do sol Eu perco em você Quando escuto Essa canção É lindo As festinhas Dos bailes Só recordação O nosso grande amor Pracinhas do interior Como foi tão lindo Que lindo Tudo se acabou Ao pensar Me desespero Reforçando As emoções Dos nossos Lindos momentos Hoje Viver a solidão Oh meu Deus Quanto tempo Você passou E tanta saudade Quanto sofrimento E dor Tentei te esquecer Mas tudo foi inútil Pôs no coração Ainda com mal por você O coçante Ao pensar Me desespero Reforçando As emoções Dos nossos Lindos momentos Hoje Viver a solidão Oh meu Deus Quanto tempo Você passou E tanta saudade Quanto sofrimento E dor Tentei te esquecer Mas tudo foi inútil Pôs no coração Ainda com mal por você No fundo do seu coração Impala Toca toda emoção É o D.J. É o D.J. O D.J. O D.J. O D.J. Queria estar contigo, um dia eu consigo ser feliz E fazer os teus desejos, cumprir-te com meus beijos E ser muito feliz E falar com o peso do som, esse é da pesada É o DJ Pop Ah, queria estar contigo, um dia eu consigo ser feliz E fazer os teus desejos, cumprir-te com meus beijos E ser muito feliz Meu amor Que bom que eu tenho você, Deus Nesse momento de paz, de muito amor e prazer Seu corpo aquece o meu frio, seu beijo me excita demais Me abrace forte, meu bem, quero te sentir mais e mais Nossas roupas no chão, até se envergonham de ver O nosso amor sem vergonha, somente entre eu e você O dia entra na noite, eu totalmente em você E nesse vai e vem, escutimos de amor e prazer Depois de uma boa soneca, desperto agarrada em você E o nosso amor que começa mais quente do que a outra vez Você se entrega pra mim, sem ter hora certa pro fim É tanto amor que não dá pra nem um jibi definir Oh, eu amo meu broto Mais do que tudo Que a vida pode me dar Eu amo meu broto No alto da serra eu fiz uma casinha Onde eu vou levar você Lá tem uma rede branca na baranda Onde eu vou amar você Quero te pegar no colo, menininha Meu amor vai te aquecer Quero te pegar no colo, menininha Meu amor vai te aquecer Quero te beijar na sombra da mangueira E depois adortecer Acordar ouvindo o som dos passarinhos Só cantando pra você Quero te pegar no colo, menininha Meu amor vai te aquecer Embala, levando você ao mundo fantástico da música Da emoção e do sucesso Lá tem um riacho e a água é cristalina Onde eu vou banhar você Se você quiser Se você quiser a gente vai agora Do som dos passarinhos Só cantando pra você Quero te pegar no colo, menininha Meu amor vai te aquecer Quero te pegar no colo, menininha Meu amor vai te aquecer Embala, o peso do som O quarto está na peruna Tem champanhe no gelo Preparei com carinho Tudo pra lhe agradar Tem música suave As nossas preferidas Nessa primeira noite Quero esquecer da vida Fiz um mundo de sonhos Pra lhe esperar Tudo está preparado Só falta você chegar O coração está acelerado O meu corpo inteiro está tremendo De vontade De desejo Desejo louco De te amar Só está faltando Você chegar Só está faltando Você chegar Embala E as músicas que destrói O coração está acelerado O coração está acelerado O meu corpo inteiro está tremendo De vontade De vontade De desejo Desejo louco De te amar Só está faltando Você chegar Embala A tecnologia Que você pediu Como eu preciso De te amar Como eu preciso De te amar Meu grande amor Como eu preciso De te amar Meu grande amor Como eu preciso O meu mundo longe de você O meu mundo longe de você Eu já não sei Eu já não sei mais viver Sem você no coração Como eu preciso Como eu preciso Te amar Meu grande amor Como eu preciso Te amar Meu grande amor Como eu preciso Meu grande amor O meu mundo longe de você O meu mundo longe de você Para mim não tem prazer É tão grande a solidão Por favor procure compreender Que eu já não sei mais viver Sem você Sem você no coração Como eu preciso Te amar Meu grande amor DJ Love do Poçante Impala No meu diário encontrei Um caso de amor Um caso especial Que me aconteceu Eu sei Sei que esse lindo romance Como um herói Como um herói Como um herói Deus me agradeceu Por ela Por ela me amar E Embala O Poçante No meu diálogo encontrei um caso de amor Um caso especial que me aconteceu Sei que esse lindo romance tem um ameaçado Vivi em meu coração e é todinho meu Eu chamo, como ela chama Deus lhe agradeço por ela me escutar Eu amo, como ela ama Deus lhe agradeço por ela me amar Imbama Olha eu me vejo no fundo Nos teus olhos azuis Cada vez mais me aprofundo Na harmonia de um blues Minhas estradas são encruzilhadas São batalhas perdidas Minhas fraturas, minhas desventuras Cicatrizam feridas Me jogo nos dois lados da vida Me encontro entre o fogo e o céu azul Me jogo nos dois lados da vida Me encontro entre o fogo e o céu azul Me vejo, me vejo Me vejo nos meus olhos de blues Vem e fala Ainda falou A tecnologia à serviço do seu lazer Índia e móvel Mandando os melhores motivos Me jogo nos dois lados da vida Me encontro entre o fogo e o céu azul Me jogo nos dois lados da vida Me encontro entre o fogo e o céu azul Me vejo, me vejo nos teus olhos de blues Impala, o maestro do som Ainda me lembro da nossa lua de mel E o papel que você me fez Eu não me esqueço, não ouvi lua de mel Você me deixou sozinho naquele motel E se foi para onde eu não sei Hoje você quer voltar Mas o papel interdeu Você pode chorar e chorar Agora quem não quer sou eu Hoje você quer voltar Mas o papel interdeu Você pode chorar e chorar Agora quem não quer sou eu Sou eu, sou eu, sou eu O Chile e Pá é único Ainda me lembro da nossa lua de mel Ainda me lembro da nossa lua de mel Eu não me lembro da nossa lua de mel Eu não esqueço, não ouvi lua de mel Você me deixou sozinho na nossa lua de mel E se foi para onde eu não sei Eu não esqueço, não ouvi lua de mel Hoje você quer voltar Mas o papel interdeu Você pode chorar e chorar Agora quem não quer sou eu Hoje você quer se eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Juro eu tentei Não consegui Mudar esse seu jeito tão arrogante Nunca pensei Que fosse assim Às vezes sensível e tão provocante Seria bem melhor Nunca ter te conhecido Quem sabe assim talvez Nunca teria sofrido Agora é tarde, eu sei Pois sem querer por ti me apaixonei Agora é tarde, eu sei Pois sem querer por ti me apaixonei Tecnologia avançada Ligando você ao mundo mágico da música Juro tentei Não consegui Mudar esse seu jeito tão arrogante Nunca pensei Que fosse assim Às vezes sensível e tão provocante Seria bem melhor Eu nunca ter te conhecido Quem sabe assim talvez Eu nunca teria sofrido Agora é tarde, eu sei Pois sem querer por ti me apaixonei Agora é tarde, eu sei Pois sem querer por ti me apaixonei Vem, amorzinho, me dá teu carinho Peixinhos com sabor de mel De pé não cola, de coco por escola Fazendo amor de papel Vem, amorzinho, me dá teu carinho Peixinhos com sabor de mel De pé não cola, de coco por escola Fazendo amor de papel Se a mamãe e o papai Saírem pra passear E em cima de si sem dó no sofá Não são notas falsas pra lhe conquistar São todas certinhas pra lhe musicar Vem, amorzinho, me dá teu carinho Peixinhos com sabor de mel De pé não cola, de coco por escola Fazendo amor de papel Vem, amorzinho, me dá teu carinho Peixinhos com sabor de mel De pé não cola, de coco por escola Fazendo amor de papel Se a mamãe e o papai Saírem pra passear E em cima de si sem dó no sofá Não são notas falsas pra lhe conquistar São todas certinhas pra lhe musicar Muito amor eu tenho pra dar É só você que eu quero amar Mas por favor não diga que não Desejo ganhar o seu coração Porque te amo, eu te amo Eu adoro você Porque te amo, eu te amo Não consigo te esquecer Porque te amo, eu te amo Não consigo te esquecer Não disconnection E quando diga que não Desejo ganhar o seu coração Porque te amo, eu te amo, eu adoro você Porque te amo, eu te amo, não consigo te esquecer Porque te amo, eu te amo, eu adoro você Porque te amo, eu te amo, não consigo te esquecer Adoro você Muito amor eu tenho pra dar É só você que eu quero amar Mas por favor não diga de não Desejo ganhar o seu coração Porque te amo, eu te amo Eu adoro você Porque te amo, eu te amo Não consigo te esquecer Porque te amo, eu te amo Não consigo te esquecer Amor da minha vida Você é tudo o que eu quero Paixão minha querida Eu te adoro, eu te venero Estou apaixonado Por um amor que eu não consigo esquecer Não vou deixar de lado A emoção que me alucina outra vez Alucina outra vez Noites e noites eu sonhei com você Por te querer As minhas lágrimas não consigo conter Pois só amo você Noites e noites eu sonhei com você Por te querer As minhas lágrimas não consigo conter Pois só amo você Pois só amo você Você curte, você dança Como um impala Amor da minha vida Você é tudo o que eu quero Você é tudo o que eu quero Paixão minha querida Eu te adoro, eu te venero Estou apaixonado Por um amor que eu não consigo esquecer Não vou deixar de lado A emoção que me alucina outra vez Alucina outra vez Noites e noites eu sonhei com você Por te querer As minhas lágrimas não consigo conter Pois só amo você Noites e noites eu sonhei com você Por te querer As minhas lágrimas não consigo conter Pois só amo você Empada, a tecnologia que você pediu Vou cantar A minha triste cantão Desta dor Que trago no coração Não sou poeta nem nada Me sinto cansado Preciso dizer Por que este mundo é tão triste Tudo existe pra gente sofrer Mas não sei Felicidade quero encontrar Fiz mil sonhos Acabo de recordar Idealizei Idealizei tantas coisas Mas tudo se vai Mas tudo se vai pela vida Esta dor tão doída Preciso viver Porque me sinto sem graça Porque me sinto sem graça Me deito calado Sem nada olhar Que é tão triste A gente ter que esperar O cantar O cantar Quem quiser Pode falar Eu tentei A tenativa A tenativa Bapá Vou cantar A minha triste canção Vou cantar A minha triste canção Embala Hoje eu ainda me lembro O que ouvi do meu pai Filho você não se iluda A vida é sofrer Tudo que sobe Na vida no chão Também cai Para que exista vitória Alguém tem que perder Mas em tudo que eu ouvi Eu não acreditei Dei com a cara do mundo E me machuquei Mas em tudo que eu ouvi Eu não acreditei Dei com a cara do mundo E me machuquei E hoje eu dou ao seu filho Conselhos que nunca segui E ele me olhando nos olhos Se sente como eu me sente O dono de tudo no mundo Até quando se machucar E então nas palavras Que eu disse Parar pra pensar Embala cada vez melhor Embala cada vez melhor Embala cada vez melhor Tudo que sobe Tudo que sobe na vida No chão Eu não acreditei 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 Quando abracei, senti estremecer Impala, bumbum, sou as melhores Linda, como a madrugada Ela me olhava Querendo falar Negra, como a noite escura Ainda tão pura Querendo me amar Ganhei os seus beijos Cheios de desejos E em seus olhos eu vi acender Uma chama ardente E o seu corpo quente Quando abracei, senti estremecer Não foi por acaso Que a gente se encontrou Não aconteceu Simplesmente o nosso amor Já estava escrito Lá no livro do saber Mesmo antes da gente nascer Você sem querer Por mim esperava E eu sem saber Por você procurava O destino sabe O que vai acontecer Você nasceu pra mim Eu pra você Eu pra você Nosso amor não é Um simples caso Ou um acaso A gente se ama Pra valer O nosso encontro Antes foi Pré-meditado Você nasceu pra mim Eu pra você Você nasceu pra mim Eu pra você No fundo do seu coração Impala Toca toda emoção Você sem querer Por mim esperava E eu sem saber Por você procurava O destino sabe O que vai acontecer Você nasceu pra mim Eu pra você Você nasceu pra mim Eu pra você Que surpresa agradável Eu aqui de frente Com você Nessa festa de amigos Todos dançando pra valer E que tal se a gente Se entrosasse pra dançar E no meio da dança Você deixasse eu lhe beijar E foi assim Foi assim Que renasceu o nosso amor Numa festa de amigos Onde a gente dançou Onde a gente dançou E entre abraços e beijos Muito papo rolou E voltou a ser forte O nosso caso de amor Embala Um peso no som Esse é da pesada Que surpresa agradável Eu aqui de frente Eu aqui de frente Com você Nessa festa de amigos Todos dançando pra valer E que tal se a gente Se entrosasse pra dançar E no meio da dança Você deixasse eu lhe beijar E foi assim Foi assim Que renasceu o nosso amor Numa festa de amigos Onde a gente dançou E entre abraços e beijos Muito papo rolou E voltou a ser forte O nosso caso de amor O Borsante 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 Tem um monte de pedras Um galho de espinhos Um sacrifício danado Pra seguir meu caminho Uma saudade no peito Uma guitarra na mão Faltando alguém Pra encher Meu coração Não importa saber quem sou Nem tampouco onde vou É tão difícil seguir sozinho Sem ter ninguém Para fazer carinho A caminhada é longa Mas eu quero chegar Minha vontade é maior Embora eu fique a chorar Se você acha graça Senta inveja de mim Gargalhada melhor Eu quero dar no fim Não importa saber quem sou Nem tampouco onde vou É tão difícil seguir sozinho Sem ter ninguém Sem ter ninguém Para fazer carinho Nem tampouco onde vou Nem tampouco onde vou Nem tampouco onde vou É tão difícil seguir sozinho Sem ter ninguém E não importa saber quem sou Nem tampouco onde vou Nem tampouco onde vou Agora ela diz que vai voltar Para o seu velho amor Aquele que ela disse não amar Que lhe maltratou Impala a tecnologia A serviço do seu lazer Você quer saber O que eu faria em seu lugar Eu vou dizer Dá até vontade de chorar Eu quebraria ela no pau Pra ela aprender Talvez pela falta de porrada Pra deixar você O que mais ela quer Não sei o que pode ser Te aconselho, amigo Deixe ela É melhor pra você O que mais ela quer Não sei o que pode ser Te aconselho, amigo Deixe ela É melhor pra você Não quero o seu dinheiro Não quero o seu ouro Só desejo amor sincero Só quero você O seu beijo quente Quero só pra mim Vamos ser dois amantes Vamos juntos dizer Isso é o que é É o amor É o amor Tristeza e saudade Não vai existir Pra viver este amor tão louco Tem que ser você Tem que ser você Me beijo e me aperte Quero o teu calor E serei todo seu É o amor que sonhei Isso é o que é É o amor É o amor Pimbala cada vez melhor Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tristeza e saudade Não vai existir Pra viver esse amor tão louco Tem que ser você Isso é o que é Ah, o amor Fim de primavera É quase verão Olhando a natureza Tenho a ilusão Que o mundo é meu O sol, o vento, a terra O céu e o mar Impala é o máximo No sol avermelhado Seus cabelos Posso ver No vento sua voz Em meu ouvido Posso ouvir Nas nuvens seu sorriso Lá no céu Eu posso ver você Em tudo que eu olhar No céu azul No sol, na terra E no mar Se posso ter você Em minha ilusão Eu tenho mesmo É muito amor No coração Impala Levando você Ao mundo fantástico Da música Da emoção E do sucesso Fim de primavera É quase verão Olhando a natureza Tenho a ilusão Que o mundo é meu O sol, o vento, a terra O céu e o mar Eu posso ver você Em tudo que eu olhar No céu azul No sol, na terra E no mar Se posso ter você Em minha ilusão Eu tenho mesmo É muito amor No coração Onde está você Que já me esqueceu E eu não consigo Tirar você Do pensamento Essa paixão Tão antiga A sua mão Tão amiga Sem ter você Nesta vida Eu já não aguento Saio por aí Pra lhe procurar E pelos bailes da vida Eu já não te vejo Danço com gente estranha A solidão me apanha Por mais que eu tente esquecer É você que eu desejo Quero que no fim da festa Você apareça E chame pra dançar E num longo abraço Vamos esquecer Vamos dar um show Pra todo mundo ver Você vai dizer Depois de um longo beijo É você que eu desejo Tchau, 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 tchau Em Paula A jornada musical Que você não consegue esquecer Essa paixão Essa paixão tão antiga A sua mão tão amiga Sem ter você nesta vida Eu já não aguento Saio por aí Saio por aí Pra lhe procurar E pelos bailes da vida Eu já não lhe vejo Danço com gente estranha A solidão me apanha Por mais que eu tente esquecer É você que eu desejo Quero que no fim da festa Você apareça E chame pra dançar E num longo abraço Vamos esquecer Vamos dar um show Pra todo mundo ver Você vai dizer Depois de um longo beijo É você que eu desejo Essa paixão tão antiga A sua mão tão amiga Sem ter você nesta vida Eu já não aguento A quanto tempo Você já não está Mais dividindo as coisas comigo Coisa de louco Me acostumar assim Pois esse amor Brincou comigo Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Andando na rua No meio de gente Toda essa gente parece você No fliperama Na lanchonete Todo lazer me lembra você Coisa de louco Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Como você fez a minha cabeça Coisa de louco Andando na rua Andando na rua No meio de gente Toda essa gente parece você No fliperama Na lanchonete Todo lazer me lembra você Todo lazer me lembra você Coisa de louco Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Como você fez a minha cabeça Como você fez a minha cabeça Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Coisa de louco Ao pôr do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor Não pode morrer Quando as estrelas No céu despontarem Vão dizer Que a lua Eu quis pra você E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão E raia no meu coração E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão E raia no meu coração Em fala Tecnologia avançada Ligando você Ao mundo mágico da música Ao pôr do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor Não pode morrer Não pode morrer Quando as estrelas No céu despontarem No céu despontarem No céu despontarem Vão dizer Que a lua Eu quis pra você Eu quis pra você E então Ardente de paixão E raia no meu coração E aí